Mãos na Terra de hoje, temos belas flores. Pode rodar. E o Mãos na Terra de hoje é sobre orquídeas. E você deve estar se perguntando, Rodrigo, cadê as flores? Calma que eu já vou te mostrar, mas antes, fique com essas curiosidades. Você sabia que a baunilha é extraída de uma espécie de orquídea, a vanila? E uma espécie de orquídea levou oito anos para ser criada em laboratório e foi vendida por aproximadamente um milhão de reais. A espécie Epidendrum Scalares é a maior orquídea encontrada no Brasil e pode chegar a seis metros de altura. Algumas orquídeas têm formatos bem diferentes, como a Orquídeas Macaco, a Orquídea Bailarina, a Orquídea Abenaria Radiata, que parece asas, a Caleana Major, que parece um pato voador e temos a Ofris Afra, que parece uma abelha sorridente. E o dono desse orquidário lindo que a gente vai mostrar para vocês é o seu genésio. E tudo isso começou por uma paixão pelas orquídeas e com uma pequena coleção, né? Como é que começou a sua relação com essa bela flor? Essa relação com orquídea começou no meu tempo de estudante no internato de padres, onde o padre tinha bastante e eu peguei umas três ou quatro mudas com ele. Cheguei na fazenda em Goiás, isso em 65 aproximadamente, e lá também na fazenda tinha muita na natureza. E eu fui catando nas árvores, juntando orquídea e por onde eu andava tinha outras variedades, eu ia pegando, depois comecei a frequentar exposições. E qual que é a orquídea mais comum, a mais fácil para o pessoal cuidar em casa? Para cuidar em casa é essa que nós estamos aqui, que é o Denfalco, original, essa branca, que tem também todas as tonalidades, agora está florindo mais as brancas. E qual que é o erro mais comum que o pessoal, você que é um especialista aí, já colecionou, já criou orquídea pra caramba, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem em casa na hora de cuidar da sua plantinha? Às vezes a pessoa acha que a orquídea precisa demais de água e molha demais, o substrato fica super úmido e aí começa uma podridão nas raízes que pudrecer a planta. Bom, agora a gente vai dar uma voltinha aqui pelo orquidário pra mostrar mais umas espécies pra vocês. Quanto tempo uma planta demora pra floreir assim, em média? Em média, essa que nós estamos olhando aqui, nessa estufa, que é tudo só Denfalco, de quando tira do vidro, da bandeja pra frente, ela leva em média dois anos a três pra floreir. E essa aqui é uma orquídea brasileira? Brasileira. Ela tem o nome de Catleia Araguaianças, por ser encontrada só às margens do rio Araguaia, em Goiás e Mato Grosso. Seu Genésio, muito obrigado por ter recebido a gente, por ter mostrado um pouquinho das suas orquídeas e contado algumas curiosidades sobre elas. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar o que tenho aqui. Estamos sempre às ordens e somos gratos pela sua presença aqui conosco também. Coisa mais linda, né, gente? Seu Genésio, muito obrigada por ter compartilhado com a gente toda essa sua sabedoria aí, viu? Grande abraço.